Maricruz, adivinha? Ah, o quê? É o meu vestido? É. Não gostou de como ficou o vestido, Maricruz? Ah, mas é claro que gostei, é bonitão. Tá falando a verdade? Ué, claro. E com esses laços grandões, nossa, são muito bonitos. E esse brilho foi o que eu mais gostei quando vi, pra falar a verdade. O Otávio vai ver que tem muito bom gosto. Mas fala que foi você que escolheu. Muito obrigada, Lúcia. Não, não precisa agradecer. Você não é minha cunhada? Uhum. Esse aqui é o sapato pra você usar com vestido. É pra usar com vestido? É, porque com vestido de festa, temos que colocar sapato de festa, Maricruz. Eu garanto que esse aqui combina com o seu vestido. Ai, mas... E se eu cair? De jeito nenhum. Eu sempre usei sapato assim e nunca caí. Ah, não, mas você sabe andar chique, de salto. Eu, eu não. Eu não. Olha, você tem que estar muito elegante. Agora a gente vai ter que sair. Você põe tudo e pratica andar com ele. Faz pelo Otávio. Tá? Tá bom. Tá bom. Ah, e você não se esqueça do que eu falei sobre aquelas mulheres. Aquelas que gostam do Otávio porque elas vão vir à festa. E se alguma ficar assanhada, você coloca essa mulher no lugar dela. Uhum. Sabe o que eu fiz um dia? O quê? Dei uma bofetada numa assanhada que queria roubar meu marido. É verdade. Claro. E você também não pode fazer menos que eu. Se eu não deixo ninguém roubar meu marido, você também não, Maricruz. Não, mas é claro que não. Te lo voy a prestar para a festa. Eso sí, habrá que hacerle alguns arreglos. Te gusta? Híjole, está re bonito. Le pondremos unos lazos em cada hombro. Sí, Dulcina, vai a quedar divino. Eu te vou prestar um collar. Bueno, melhor dicho, te lo voy a regalar. É verdade, me lo vas a regalar. Sí, ¿te gusta? Híjole, sí, muchísimo. Pero, ¿y las bolseras y también los anillos? Quiero que el día de la fiesta te veas muy bonita. Y para eso tienes que arreglarte como yo te indique. No, pues sí, sí, así lo voy a hacer. A esa fiesta van a venir varias muchachas que están enamoradas de Ricardo y que le coquetean. Cuando yo te haga señas de alguna que esté bailando con él, vas y se la quitas. No dejes que coqueteen con tu marido en tu propia cara. No, hombre, ¿cómo crees? Se lo que quiera quitarme el agarro de las leñas de ahí. La rata... Vem, hay algo más importante. Vem. Vem. Veja aquello ahí. ¿Ves ver el Otávio danzando con esa mujer? Es una de las mujeres que te dije. Ella está apasionada por el Otávio. Está aprovechando el momento para se aproximar y conquistar el Otávio. ¿Vas permitir? ¿Vas permitir? ¡Sem vergonha! ¡Sanjada! ¡Solta él! ¡Levanta, oferecida! ¡Venga aquí! ¡Venga! ¡Ele no es seu! ¡Mari Cruz! ¡Avenida! ¡Para! ¡Para! ¡Calma! ¡Para! ¡Solta, Otávio! ¡Ele no es seu! ¡Ele es meu! ¡Solta, Otávio! ¡Para, Maricruz! ¡Cala esa boca! Parem, parem com isso! Mari Cruz! A culpa foi dela! Você sabe, dona Lúcia, ela estava dançando com o meu marido, ela tem que achar um praia com o pessoal, Otávio! Não, Mari Cruz, a culpa foi de outra pessoa! Vamos! Mas por Deus, Rosa, você aqui comendo dulces e no salão uma dessas atrevidas quer tirar seu marido? Como? Eu acho que não te vou advertir, Rosa, que se vieras pendiente. Pois já vou! Pois sim! O que está? Aquela que estávamos bailando con ela, é a coqueta de guitarra. Me la paga, maldita güera! Por que discutir? Não, auxilio! Eu quero que estivesse me sentindo, para agarrar a meu marido! Que tremenda é tão salvagem! Por favor, Ricardo, que pasa que... Maldita, que te estás tevindo? Ai, Deus! Quítemela, por favor! Cállate! 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 Maldita! Você te dá conta que está dando um escândalo por justos? Está bem, Rosa, foi suficiente, já! Não! Vem comigo, te digo! Que eu estou em medo, eu não me vou deixar! Mira! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Obrigado.